Bora lá Hagen, o que você fez depois que você molhou sua mão na poção? Na verdade eu Eu vou esperar Na verdade eu só tentei Limpar minha mão Vamos sair dessa desgraça logo Vamos sair dessa dungeon logo, vai E aí eu tô esperando a galera Organizar a morte em order Tô quase perguntando pro Hagen ele tem haste pra gente sair correndo Que nem relâmpago Vê o teu sub aí Não vale a pena não A internet caiu Bem quando o internei falou que o fone Tava enfiado, aí caiu O pessoal querendo saber aonde que tava Esse fone enfiado Se eu tivesse tendência pra enfiar Outras coisas em outros lugares Com certeza não seria fone de ouvido Ok Vamos lá Hagen, você Assunto encerrado Foi isso Fiquei meio frustrado Com essa tentativa de pegar a poção E não deu certo E agora eu tô falando pra galera Pra gente sair fora Não, porque quebrou Caiu dentro do negócio Quebrou o vidro da poção Ah, mas tem outros vidros aí Não, deixa Vambora, foda Depois é só estudar a sua mão aí Tá tranquilo É, isso é Eu falei que o vidro quebrou? Falou? Que caiu dentro lá do negócio Bom, enfim Caiu dentro do negócio Lá embaixo Eu não vou entrar Me sujar de novo E pegar Vamos, vamos Mas era bom levar Cara, mas enfim Bom, se bem que Assim, tem no livro aí Como é que faz a poção Não, não tem na real Mas se bem que Não tem Mas eu acho melhor a gente levar Eu vou levar Vai lá, servo alto Faz o check Eu não vou mais tentar Oh, God Então Rolou uma ideia Tipo Sair correndo Voltar Zetarim Zetarim Estamos sendo atacados É Uma também, né Servo alto Você consegue, tá Você usou que vidro Um que estivesse Em cima da mesa ali Que estivesse vazio Beleza Você pegou Pegou o vidrinho Foi lá Se debruçou Você é humano É um pouco mais alta Que o elfo Não teve tanta dificuldade Colheu o líquido Sem dificuldade O que você faz com ele? Mas tem que ser você, Ney Por causa do carisma e tal Cara, eu sou favorável A gente está com os uniformes ainda Foi Estamos É, os uniformes estão bem avariados Vocês tomaram bola de fogo Tomaram ácido Tomaram corte É, então A gente estava brigando Com o zetarim Mas a galera vai ver A batalha que teve Então a gente saiu e pronto Vamos, vamos, vamos Vai na frente aí Você grita zetarim, zetarim Eu vou logo atrás Eu vou atrás também Se não der certo Eu uso o esquema da porção Se não der certo A gente vai falar porrada É isso aí Então Então Cara, eu vou fazer Vou fazer isso aí Os ecos Aham Defina a machine order Só pra gente Vai você Eu vou logo atrás Coladinho Faz a machine order aí Ai, coladinho Ui, ui, ui Vai ser volta na minha frente Falei que estava Enchiando o fone no ouvido Todo mundo encheu de esperança Não, gente Não tem esperança pra ninguém, não Continua com o hétero Vamos lá Correndo Zetarim Zetarim Fujam Fujam Zetarim Estão invadindo Você já começou a gritar isso? Já A gente vai na corrida logo Vai andando devagar aí Quero que vocês andem agora Bem devagar Pera aí, Ney Pera aí, Ney Pera aí, Ney Qual que é a ordem? Eu ia ser volta Ou você volta e eu? Era pra cá, né, cara Não, pera aí Não, você já tá aí Tá certo o caminho Tá certo Ali é o açougue É, ali mesmo Calma aí Depois é que Depois é que a gente tem que ir à direita Pessoal Calma aí Relaxa todo mundo Eu vou pedir pra cada um Movimentar de cada vez Quem tá ainda na frente é o Aenius Para aí, Aenius Para aí, Aenius Beleza Move todo mundo pra trás da Aenius Ah, pera aí Vish 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 Deixa eu ver O que que eles estão falando No Aenius É, não vai adiantar a gente ficar gritando Tô sentindo isso Os aventureiros foram caminhando pelo corredor Ninguém sabia nem pra eles Eu disse Gritar Com o plano em mente de gritar Zentarim, Zentarim Estamos sendo desatacados Baragor carregando o vidro da poção Vish E à medida que eles vão andando pelo corredor Vocês Seguem pelo corredor por onde vocês vieram Não Tem que descer aqui agora Vocês veem na frente Um pouco mais pra frente de vocês Duas criaturas bem esquisitas Essas criaturas elas estão Abaixadas assim Elas tem um corpo humanoide Mas elas estão abaixadas De quatro assim No chão E eles estão meio que olhando pra vocês E na hora que vocês Apontam no campo de visão deles Eles começam a correr Meio que de quatro Meio que andando E voltam a andar de quatro Pra cima de vocês É Deixa eu descrever melhor Essa criatura Mas eles sabem que a gente é inimigo? Ô Luiz O Zoster É teu subsquader novo Zos Zoster Zoster Valeu pelo subs Cara No intervalo tem a saudação Quando vocês olham E as criaturas já estão correndo Na direção de vocês É uma criatura repugnante Que tem uma pele negra Cinzentada Mas tem também Umas manchas Verdes e amareladas Que A medida que eles vão se aproximando Vocês conseguem detectar Que é Uma espécie de mofo Que cresceu Em algumas feridas Então eles tem uns cortes Na pele Assim No rosto E a cara Meio que Em estado de putrefação E nas feridas Começa a crescer Uns mofos Verde e amarelados Eles não tem pelo Mas eles tem uma Barbatana De réptil Que vai desde o topo Da cabeça Até o Até o Final de uma cauda Vestigial Eles tem um rabinho Pequenininho E tem essa barbatana Reptiliana Que vai da cabeça Até o final do rabo Os olhos deles Na verdade Não são olhos Eles são vazios E tem uma escuridão De certa forma Sobrenatural Vocês veem que também Uma língua de réptil Sai entre os dentes Afiados e quebrados De eles Aquela língua bifurcada E ele amando um odor Que é uma mistura De ferrugem De ácido E uma podridão Bem forte E eles fazem Esse som sibilante Que não tem Qualquer significado Eu vou mostrar Tem hand out dele Pra vocês Ixi É um dead Isso aí Luiz Deixa eu perguntar Um dead linguarudo Clérigo pra detectar Um dead A gente precisa fazer Cheque Não Porque tudo Deixa que é É cara Só pela imagem Só pela imagem Tô vendo Que deve ser É Eles estão Em estado De putrefação E assim O título do hand out Ajuda também Eu vou ter que É um dead É Porque É só pra dar Um terror aí Porque É toda a cara De ser um dead Que tem uns bichos Que às vezes Você não sabe Se é um dead Ou não Mas tem outros Que dá pra ver Tem o nojento E o linguarudo Ali E vocês Já começaram a rolar? É o que? Iniciativa? Iniciativa, claro Eu vou rolar um Deixa eu ver Deixa eu ver Esse trinta saindo De boa Puta Você voa alto É você primeiro É Deixa eu Eles estão aí Nesse lugar aí Isso Não vai rolar É o jeito É o jeito Bota pra mim Atrás do Baragó Eu vou esperar Pra depois do Baragó Você vai baixar A tua iniciativa Pra depois do Baragó É isso? Eu vou baixar Você pra nove Então Não, tá? Só pra É um dead Nojento Um dead Nojento É esse aqui Ele corre Pra cima Do aênios Deixa eu ver Se tem Tem Ele corre E vai Ele ataca Deixa eu só Pegar ele aqui Ele vem correndo Pra cima Do aênios Fazendo aquele Ele anda de quatro Mas de vez em quando Ele dá uns passos De dois e volta Ele anda de quatro E quando ele chega Perto do aênios Aquela língua Sibilante Ele abre a boca Assim E você vê que a boca Dele abre mais do que o normal Assim E tem uns dentes Afiados Assim E ele tenta Morder o aênios Isso Yes Eu acho que ele não conseguiu E você E quando ele chega Perto de você Ele começa A A A A dar uns gritos Assim Ih Tá dando alá Você vê que ele tá Bem Que ele tá bem Alucinado Assim Que ele vem correndo Assim Tenta morder Assim E tá muito agitado Quando ele chega Perto de você Ele fica Extremamente agitado É o próximo É o linguarudo O linguarudo Vai atacar o aênios Também Ele move ali Alô Tô falando Tô falando em mutado Aqui Tava mutado Eu só queria saber Se esses undeads Se eles estão Tipo Usando algum resquício De roupa De algum dos guardas Que a gente viu Pela dungeon Até chegar no Morro da batalha Você Não percebe Não percebe isso Não relança Assim Uma olhada inicial Não parece Eles estão usando Uns fiapos Uns trapos De roupa Mas parece que são Bem velhinhos Assim O segundo Também corre Abre o bocão Assim Tenta Tenta cravar No aênios E não consegue Ficou no escudo Do aênios Bloqueou um Quando veio o segundo Ele bloqueou Do outro lado É baragó Luiz Dá pra passar Por aqui Dá pra passar Por aqui Você consegue Passar Por um padrado Ocupado Por um aliado Sem problema Não mas aí Eu vou Se eu passar Por dentro do aênios Eu vou tomar Um ataque de oportunidade Vai Não mas você pode Passar aqui Eu queria fazer Isso aqui Não não dá Aquela quininha ali Atrapalha Tá Eu vou adiar A minha ação Então Vai adiar Até onde Depois do aênios Aí o aênios Vou dar um passo Pra trás Eu entro ali Onde ele tá Então Vou baixar você Pra um E a servo alto Vai pra um também E a servo alto Vai pra um também Não Se bem que É Você vai esperar O baragó Você falou Que ia esperar O baragó Você tá esperando O baragó O baragó Tá me esperando É aquela coisa É isso aí Deixa que eu deixo É o Hagen Hagen Os aventureiros Vai dar no mesmo Os bichos estão atacando Os aventureiros Estão andando Pelo covil De uma dragão Que é ocupado Pelo culto Dos dragões E agora Eles toparam Com dois mortos vivos Que eles não fazem A mínima ideia Do que são Que eles nunca viram antes Os bichos Têm algumas características De répteis É uma mistura De répteis Com um humano Com uma boca Que abre mais Do que deveria Com uns mofos Amarelados Esverdeados Na cara E eles fedem Mas eles fedem Muito Se eu der Flechada Eu tenho o risco De acertar O pessoal no meio Não A gente não tem usado Isso Então eu não vou Instaurar isso agora Tem penalidade Tem penalidade Vai ter menos De quatro Para atacar Ah cara Não estou ao fim De gastar magia Nesses dois Espero o Aenius Velho Ah mas vai dando A menos Vocês vão embolar Tudo aí no meio Eu não vou tentar Não tem problema Depois a gente vai Tudo de uma vez só Porque se o Aenius E o Saturnian Dead Der certo A gente só vaza Vou esperar Na verdade não Aenius Vou esperar o Paragorn Que aí fica Eu fico atrás De todo mundo Beleza Esse hundo O internet Atrapalhou Todo mundo É Acho que o Saturnian Para agora Era a pior coisa Que podia acontecer Deixa eu só ver Um negócio aqui Deixa eu perguntar Se a Aenius sabe Bom Estou vendo aqui O Saturnian Dead Dá ataque de oportunidade Não Com certeza Mas de qualquer maneira Faz fit para o lado E manda Para não gerar dúvida Mas eu tenho certeza Que não dá Estaca de oportunidade Está escrito Na descrição Do skill Deus not Provode A oportunidade De ataque Está escrito lá No negócio Legal É no final do capítulo De combate Que tem É no meio Sei lá O Saturnian Dead É a penúltima página Do capítulo de combate Mas só para não gerar dúvida Dá um passo para trás Ali Você tem que sair daí mesmo Para eu entrar na frente Dependendo do resultado Do Saturnian Dead Eu quero fazer outro move Não necessariamente Dar o five feet Talvez Sei lá Cara A gente tem que vir para baixo Não provoca Ataque de oportunidade Ele fala isso logo no início Não provoca Para baixo É o quarto da EGARA Tem um sangue ali no chão Que eu não sei o que é Maluco Quem é Hagen Você ainda Não Eu falei que eu vou ser Vandeado depois do Baragor Caraca É o deixa que eu deixo Ok Agora eu vou rolar Agora é hora do clérigo brigar Porra A Enel É você Eu vou rolar o turn em check Turn em check Rola um D20 para ver o nível da criatura máxima ser afetada 4 Tá foda hein É não começou bem Uma das duas É de fato Alguma Eu não tenho que tirar alto Do I Cara 4 Seria no máximo criatura nível 3 No máximo criatura nível 3 3 de HD É porque 3 de HD Dice Que é o meu nível Menos 2 Entendeu No caso 4 Faz aí Como é que é Você fez o turn em dead Faz aí Como é que é o turn em dead Aí eu peguei o O Rolissáimo lá A moedinha aqui no Pendurada no cordão Cheguei pra frente Desapareceu Criaturas do mal Os bichos olham pra você assim Yeah Aí eles Dá um passo pra trás Assim Vai pra frente de novo Nem aí pra hora Pra hora de timora Cara Baragora é você Peraí porra Move aí Chega pra lá Você moveu Eu faz Tá Eu dei Turn em dead Depois eu dei o five feet Beleza Você pode mover Antes Ou depois Isso Ou seja Aconteceu nada Então tá Aconteceu nada Aconteceu nada Tirei um Rol Rol péssimo Tá Luiz Eu vou Vou dar porrada Eu dou um passo ali pra frente E dou porrada Em qual Nesse malandrove Esse aí da minha frente Esse é o Baragor Descendo o machado No Zandek Tá de alertar o Baragor Não usei expertise Não usei nada Acertei na real Pegou Baragor dá um passo pra frente Já chega com muita violência Já chega com muita violência Atacando o Undead Linguarudo Chega pra lá Clem Você usa sua expertise E você atirar abaixo Dano É Dano Devia ter usado Na real devia ter usado A porra do Power Attack Acho que dá pra Ah que merda Ah que merda Velho Quatro de dano só Passou no 10 É Pois é Vocês não tão vendo A barra do maluco né Não Não Tá do de baixo Não Tá do de cima Tá certo Tá Já descontou a vida Oi Já descontou Tirou quanto Um terço Um quarto Não tirou nada Ah Não Não tirou nada Tirou bem Tirou bem pouquinho Na hora que o Baragor Crava assim Ele crava o machado No ombro Esquerdo Do Undead Linguarudo É linguarudo Porque a língua Desse é bem grande Cara Ele deve ter uns Quase 30 centímetros De extensão É maior que a do outro E sai E sai Um sangue negro Cara Fete O fedor deles Aumenta ainda mais Na hora que o Baragor Tira o machado Aquele sangue Vem escorrendo Preto assim Bem lentamente Porque o sangue É bem viscoso Pelo machado Pela lâmina Do machado Do Baragor É Servo alto Agora sim É você Eu consigo Atacar esse aqui O mesmo que o Baragor Tá atacando Não Se você parar Nesse Se você parar Nesse quadrado Aqui Não dá pra atacar Por causa da quina Tá Deixa eu botar Bem no quadradinho Aqui Eu vou Tá Vou atacar O outro Então Com o que? É Com o arco Você volta Vê Que Ela não tá Ela já não tá Muito bem E também Não teria espaço Pra ela Usar as espadas Então Ela Pega o arco Dela Pra tentar Pra ajudar No combate Beleza Tá aqui Ranged Ó Foi Acertou Não Com menos 4 Ué Menos 4 Pra atacar Menos 4 Pra atacar Porque ele tá Engajado em corpo a corpo Ah É Servo alto Fica ali por trás Ela até dá um pulo Assim pra tentar Sair do ângulo Do anão Dá um tiro Eu acho que isso Que atrapalhou Deu um tiro Assim E E pega na parede Passa por cima Do Baragor E acerta na parede Do lado oposto Ali Entre o Aeneus E o E o O Trondead Hagen É você agora Ou haja agora Ou cálice Nesse round Tá Eu vou usar Um Magic Missile De scroll No linguarudo Beleza Lança ele aí Aí Eu vou dar um Esse é um Magic Missile De scroll Que você criou Né Vamos ver se vai 3D4 Mais 3 Mais 3 É 3 Ou é 2 Isso aí 3 Que eu só Levo ao 5 Tá certo É Isso aqui é a média É Foi bem Se eu pensava Que vai No máximo Ah não Podia ser 4 Puxei ele ali Pra trás Pra vocês verem O quanto que subiu Desceu a barra Tá Beleza Mas desceu bem Agora sim Ele tá ali Eu botei ele pra trás Só pra vocês darem uma olhada Mas é que Na minha visão A barra Metade dela Tá na metade Eu puxei ele ali pra trás Beleza É que a barra tá ficando atrás Do 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 Fog of War Ali Hagen Hagen Lá do fundo Saca um pergaminho Ele começa a ler o pergaminho À medida que ele vai lendo As letras Runas mágicas Do pergaminho Começam a pegar fogo E sumir do papel E de repente Ele conjura 3 Mísseis mágicos Que vão certeiramente No No Undead Linguarudo E causa um bom dano Na verdade Um deles até atravessa O ombro direito dele Você vê que ficou um buraco No No Ombro direito dele Terceiro Atravessa E some Atrás do Undead Linguarudo Agora é um nojento É O nojento Ele viu o Baraguar chegando ali Atacando o brother dele Ele fica Ele fica maluco Ele vai atacar o Baraguar O brother dele Ele E aí Ele Ele se posiciona Assim Meio que de Cocoros Assim E dá duas Garradas pra frente Assim E depois vai dar Uma mordida Uma garra Com o maior pressentimento Também Errou uma garra Ele deu a primeira garra Ficou Ficou no Escudo do Baraguar A segunda garra Ficou No No Machado do Baraguar O Baraguar bloqueou Com o machado E aí Mas aí Nesse momento O Baraguar Meio que se abriu Pra fazer as duas defesas E ele viu Um excelente momento Pra dar uma mordida Na barriga do Baraguar Aí Sabe quando A distância Não dá assim Porque o mamão Tava no machado Tava no escudo E dá um nhá Que assim Ele mediu errado Assim na hora Ele pensou Que fosse dar Uma boa distância Mas tava muito perto Ele dá com a cara Na armadura Do Baraguar E volta Hoje não Meio atordoado O outro cara Vai atacar O linguarudo Vai atacar O Baraguar Também Uma garra Aí ele viu Que o amigo O amigo errou Ele começa Garra da mão direita Errou Garra da mão direita E eles tão Eles tão frenéticos Assim cara Eles tão num frenesi Bem louco A segunda garra Errou E a mordida Errou Sai daqui Bicho nojento A Enels É você Tá nem a verdade Senta essa porra Desse turn Caralho Vamos lá Ortimora Faz agora Esse turn aí Faz o roleplay Do turn Acordou a esposa Agora Era todo de level 8 Com certeza Não é 8 O bichinho O máximo de level 8 Faz o roleplay Calma Eu calmo Eu tô bem tranquilo Tô bem relaxado Não tem chá nenhum Na verdade Deixa eu ver aqui É o total de Red dice Que eu vou De ender Boa Os dois Vem São 13 Red dice Se os dois juntos Tiver menos que 3 Vão os dois embora Senão vai só um Então faz o roleplay Eu tinha feito Desaparece São criaturas do mal E de repente Do Holy Seinball De Timora Que ele levanta Pra fazer o turn Andead Brilha uma luz Amarelada Amarelo azulada E começa a iluminar Tudo ao redor E aquelas criaturas Elas começam a ser Atingidas por essa Luminosidade E começa a queimar O rosto delas Começa a sair uma fumaça Do rosto Da pele deles E eles antes Que estavam Num frenesi Eles começam Eles olham Pro Aenius E eles Se contorcem E correm Pra longe De Aenius Quando que destrói Eu não lembro Exatamente Mas eu sei Que dá pra fazer Destruir Se o personagem Tiver uma quantidade De níveis Se o personagem Tiver uma quantidade De níveis Equivalente ao dobro Do HD Do morto vivo Ele destrói O que não é o caso Ah é só no nível Beleza O nível do Aenius Tem que ser o dobro deles O que ainda não é o caso Lembrei do Baldur's Gate Agora cara Era tão bonito Quando Era só Andando assim Pelo Pelo Dande Olha lá E saem correndo Eles saem correndo Pelo corredor Por onde Por onde vocês Estavam seguindo Tá Tá aqui de oportunidade É Rola Rola Dá aí Você vai ter que puxar A criatura É obrigado O meu também né O teu Dá também Tá então Então Vamos Larguei o machado Não há de dar Tá com a oportunidade Ótimo momento Tá tranquilo Quero ver o Azeclan Spamando o Azeum No chat Quero ver Faço questão Quem é subscriber Inclusive do Gruntar Manda o Gruxorão Com o Azeum Por favor Por favor Gruxorão Com o Azeum E aze Galdo É assim que ele quer matar O Galdo Beleza Na hora Na hora Peraí Eu posso Dar ataque No que já tinha Apanhado aí Também Pode Pode Na hora que Os Undeads Viram pra correr O Baragor Viu um bom momento Mas parece que Um momento Ele não tava esperando isso Porque o Ainho Tinha falhado O primeiro Turn Undead E ele tirou O escudo da frente Na hora que ele tirou Ele mediu Errado a distância E aí o Machado Escapou da mão dele Galera Spamando geral O Machado Escapou da mão dele Rola aquele 1d8 maroto Pra gente determinar Qual que é A direção do Machado Você quer que eu Rola o ataque de novo Clicando no Nojento Ou vale Sabe Que fez um linguarulho Vale Vale Porque o HitDice É o mesmo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Tá na frente Da Medir 4 de dano Não vai matar o bicho Não O Machado Eu nem vou botar ele Ali no mapa Porque os caras sumiram A gente vai sair Correndo pra baixo Aí Luiz Tá O Baragor O Baragor Ele joga o Machado Pra trás Na hora que ele puxa Ele bota o Machado Na hora que ele puxa O Machado Escapou da mão dele E caiu pra trás Ele fica meio bolado E a bolação Segura esse Machado direito Porra Caiu aos pés Da servolta Servolta Até um pulinho Pra trás Porra Essa merda Desse Machado De novo E o Baragor O sentimento De fracasso Dele Vem acompanhado De um sentimento De alívio Porque os bichos Estavam fugindo E não vão atacá-lo No próximo round A Enels O A Enels Diga aí Eu acertei Mas Mas como você não vai matar Com quatro Mas é o seguinte Na hora que eu vejo Que eles começam a fugir Eu tenho o ímpio Timora Mas eu imagino Todo mundo Na dungeon Eu ouviu gritando Eu me contento E falo E faço um Seguro o roli-saibo Assim abaixo Na cabeça Falo assim Obrigado Timora Beleza Uma mais contida O A Enels Ele consegue acertar O bicho Ele vira as costas E quando ele dá um pulo Pra frente E vocês veem que os bichos Estão morrendo de medo Estão morrendo de medo Eles pulam pra frente E o A Enels consegue Ele estava com o roli-saibo Na mão Na hora que o bicho vira Ele já solta o roli-saibo Pega de volta a massa Na real Tem uma parada aí O A Enels não pode atacar Se ele atacar Quebra Mas ele só veria disso Mas eu imagino É na hora que você ataca Ele volta contra você Você não pode atacar O A Enels Não pode atacar? Não O cara quando está no turn Se você atacar Quebra o O outro fugiu Tá O que sobrou Ah mas aí eu internei Que não sabia né Luiz Bom sei lá É peraí Não peraí Eu acredito que o A Enels Saberia que se ele atacasse O bicho voltaria No way bro No way Atacou o Undead Que estava tornado Ele perguntou Pode dar ataque de oportunidade Pode É factível pela regra Na ânsia De eliminar os seus inimigos E lutar pelas suas vidas A Enels esquece De uma coisa básica Do Turn Undead Que você não pode chegar A menos de 3 metros Da criatura Ou não pode atacá-lo Corpo a corpo Porque quebra o Turn Undead E aí o bicho Sente aquela pancada Nas costas Mas ele vira assim Ele só vira Ele só vira a cabeça dele Com a língua pra fora E volta pra atacar o A Enels É Baragó Eu dou 5 feet pra cá E pego o Machado Beleza Deu 5 feet Pegou o Machado É 5 feet Pegou o Machado Formou Servo alto É você Mas você deu 4 de dano Então Dei 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 Deu 4 de dano E aí a massa A massa de A Enels Esmaga umas costelas Do bicho Que pegou por trás Assim E aí fica Um buraco Engosmado Com aquela guasma Preta Fétida Sua câmera Caiu pra mim Anitta E o Skype todo Travou Mas enfim Travou tudo? A gente travou As câmeras travaram pra você? Pra mim tá normal As câmeras todas Travaram aqui Mas ok Então deve ser necessário Agora a câmera voltou Tá Mas a sua ainda não voltou Enquanto não volta Faz a atuação aí É Tá Servo Alto tinha tido Aquele alívio De que os bichos Iam fugir Só que aí Um deles volta E aí ela continua Atacando então Vai lá Ela estica A corda do ar Hora de brilhar Servo Alto E lança a sua flecha E não acontece nada Ah não Acertou Acertou Yes Ataque não Dando Aí Tem que clicar aqui É quatro Você serve Não tem bônus? Tem Mas por que Você tem mais três De bônus Pra atacar Tá com seis É Por que que tá errado É porque tua ficha tá errada Tem que botar No dano Bônus Eu não tinha acertado Já isso Dano Bônus Deixa que eu acerto Aqui Tá Descreve aí Como é que foi Servo Alto Eu descrevi Cara Ela foi Ele É Viu que O bicho Continuou atacando Então ela foi lá Deve que Dessa vez Sem dar o pulinho Porque o Baragor Já não tá mais bem Naquele ângulo Ali na frente E libera a flecha Só uma coisa Peraí Na tua ficha aqui Tá com bônus Attack range De três Esse arco Ele não é Ele não é mais três É sim Mais três Quanto ela tem de destreza Não Mas a destreza Já tá considerada Na macro A destreza é dois É que era um arco O arco não era mágico Não Ele é mais três de dano Ele é um arco Composto De três de dano Que era exatamente O quanto tinha Na tua força É Ele era mágico Não Não era mágico Não 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 era Masterwork Masterwork Eu não lembro Ele tinha uma parada Nessa Ele tinha Ele tinha Mas é um Mas é um Pois é Então errou Só Então errou Porque pegou Acertou em cima Mas tava errada A macro aqui Ele tem na verdade Três Quem mexeu na ficha Aqui botou No três Botou três No ataque Na verdade é três no dano É um no ataque Três no dano Bora Errou 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 GG Próximo Hagen Eu vou puxar meu arco E vou dar uma flechada Nesse bicho Vai lá Vou ficar gastando Magia nele Mete bronca Hagen percebe Saiu o dano Saiu o dano Hagen percebe Que o morto vivo Tá inteiro ainda No combate Tá vivo no combate O morto vivo Tá vivo Saca o seu arco Nossa Credo E acerta a parede Ao lado direito De servo alto O nojento desapareceu E o linguarudo Que vai atacar O Aenels Ele vira pro Aenels Que tentou dar o turn nele E acertou a pancada Vai com uma garra Erra A segunda garra Ele pula assim No pescoço do Aenels Ele erra E aí ele tenta dar uma mordida No braço Que tá segurando A massa Puta Que caute Esse pegou A Aenels Aenels conseguiu bloquear Ele escapou de um ataque Bloqueou o segundo Com o escudo Mas ele esqueceu A mão dele Com a massa Pra trás E o bicho Foi bem No braço da massa No antebraço da massa E puxa assim O braço dele Pra frente A expectativa Pra ver o dano Três de dano É um D3 Tá Ele deu uma mordida Assim E rasga um pouco Da sua Da sua manopla Assim E sangra um pouco O teu braço Mas não foi Não foi lá Essas coisas Você até tava esperando mais A Aenels É você de novo Pensando se eu mato o bicho Eu sou spam Vou dar o Se eu mato o bicho Ou sou espanto Tá porrada agora Eu acho É Vou matar logo De vez Pronto Vou dar ataque Mili nele aqui Vai lá Muito azar Todo mundo bater E não matar essa porra Caralho hein mano Não acertou A gente tá uma bosta Porrada Luiz Vai lá A Baraguá se aproxima Dá um 5feets ali E senta a porrada Descreve aí Bom Dá o dano primeiro Puta que pariu A Z1 O mestre do Z1 Caraca Pra galera que tá assistindo A estreia a primeira vez Primeiro de tudo Sejam muito bem vindos Mas vocês estão tendo A oportunidade de assistir Um jogador mais azarado Que eu Em 20 e tantos anos De RPG Vi jogar numa mesa Que é o Gruntar Jogando com o Baragor É ele Eu nunca vi ninguém Mais azarado do que ele Não importa o personagem Eu sou sempre assim É Eu vou pra frente ali Sai daqui Criatura do inferno Dou ali uma porrada Ele dá uma porrada E é certeira Cara Ia decepar o braço direito dele Mas na hora Ele foi pra trás E deu um corte No antebraço Se o antebraço dele Fica bem mole Você acha que Pode ter atrapalhado O ataque dele Mas ele tá Tá vivo ainda Tá na alma ali Vocês veem que o bicho Já tá com buraco De Magic Miss Com braço Semidecepado Com Concussão Nas costas O bicho tá bem avariado É o É a Servo Alto Nima Servo Alto É você Servo Alto Já errou Todos os golpes Ela dá uma Estirada assim E estica de novo O arco Pra atirar Na criatura O bicho tá pronto Pra atacar o Aenius Ele tá de olho No Aenius Acertou Opa Agora pegou Dano E na hora Na hora Que o bicho Tava olhando Pro Aenius Assim Ele não percebeu A flecha Certeira De Servo Alto Que vinha em direção Ao olho direito dele Crava no olho direito dele E ele Ele olha Daí com o olho Que sobrou Ele olha pra Servo Alto E cai pra trás Mas eles não tinham olhos Eram vazios Isso Aí você só viu O Arbiter Que sobrou livre Isso Mas o Servo Alto Você sentiu Olhando por ele Isso que importa Não temos tempo Pra perder Vamos 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 Aí eu continuo Pra cá agora Pra cá É pra cá Os zentarinhos Os zentarinhos Os zentarinhos Estão indo Você tá gritando isso? Não grita muito isso não Grita Mas não grita Que porra de sangue É esse no chão aí Calma Relaxa Move todo mundo Para aí A Aenius Eu tô seguindo O meu Rovinte O meu Rovinte Parou aqui Tá Eu movo você Já movi ela ali Quem é que tá por último? Você volta ou Ragh? Eu Tá Ih, mané Eu perguntei Ninguém me respondeu Não, troca aí Perguntei três vezes A de sair do bagulho Troca, troca Vai pra frente É, agora que tá vindo O bicho aí Eu vou pra trás Vai Ragh Não que seja Grande proteção Anitta Aí atrás de você Mas enfim Vocês Vocês descem ali Vocês ainda não tinham Ido por esse lado Do corredor Tá Do complexo Vocês chegam Numa bifurcação Em T ali Pro lado direito De vocês Que é o lado esquerdo Da tela Vocês veem um rastro De sangue E no fundo ali Onde parece ser Um corredor Sem saída Tem um monte De marca de sangue No chão Pedaço de De carne Assim, né Vocês não sabem direito O que é Ter uns restos mortais Junto com sangue Pra direita Vocês veem Que tem também Uma bifurcação E tem um Uma luz Pra frente Pra trás É sem saída Então Oi? Pra aqui Pra direita Pra cá é sem saída Pelo que vocês conseguem ver É Tá Tem uma Tá meio sombreado ali Mas bom Você tem visão no escuro Dá pra ver Sem que é sem saída Tá Então vamos Vai Tem essa bifurcação Eu não sei pra onde a gente vai Tem que ir A gente Não era pelo caminho Em cima dos gols Não? Que a gente Caminho por cima A gente vai passar Em frente A ralionete Tô fora Então vamos descendo Pera aí E esses bichos aqui Eu quero ver vocês Andando aí De 10 em 10 Pés Para aí Tem um outro bicho ali Olhando pra vocês Tem um outro Desses Desses undead Maluco aí Não tá fácil hoje Pra ninguém É iniciativa Quando eu enxergo O bicho De novo Fica gritando Azeitarinha aí Na cara dele Pra ver se Não acredita Não vou gritar Mais nada Também Não vou gritar Mais nada Mensadejou Mas tava com o meu arco Na mão Agora tem outros dois ali É o fedido E o bolorento Os adjetivos São sempre os mesmos São nove Só um Se andade Peixosome Bolorento Bolorento É a primeira vez Que eu uso Bolorento É a primeira vez Fedido não Fedido já teve Pirata fedido Teve peixosome fedido Peixosome Foram uns 15 peixosome Pensa que é fácil Achar adjetivo assim Vamos lá Vocês veem Que tem um Já bem na frente De vocês Deixa eu botar Essa turn-order Direita aqui Tem outro? Tem Hague Você é o primeiro Tem um que rolou Iniciativa Não Eu tirei 19 É que a Dani Tá na próxima É a Dani Tá na primeira Deu Não apareceu Na iniciativa Não apareceu Na iniciativa Beleza Eu adiciono Aqui na mão Ué É você Servo Alto Você é a primeira Eu vou dar Um passo de ajuste Para cá Por enquanto Vocês só viram Anded Tá Só vira Pois é Pois é Tá esquisito Isso Puta É verdade Tô vendo Uma barra de vida Lá Embaixo E Vou atirar Só tô vendo Um cara Ali Eu vou atirar Puta Que pariu É Que beleza Joga o D8 Eu tenho o D8 Mas com meu carinho Joga um Dois Três Quatro Seis Cinco Joga um D5 Aí Vixe cara A sorte que a gente deu Na aventura passada Tá voltando hoje É Pois é Jogou um D5 Um Caiu atrás do Hagen Tá Teu arco Teu arco escapou da tua mão A flecha meio que escapou E com isso você perdeu o equilíbrio Soltou o arco A corda bateu na tua mão Você soltou assim no instinto Você abriu a mão Caiu do teu lado esquerdo Atrás do Hagen Próximo É o Hagen Agora O que que é o Ah Um D5 Vou dar um Vou dar pra cá E eu vou dar uma flechada No No D8 Eu já tava com o arco na mão Descordei Você tem level 1 de clérigo ainda É Meu turno não até serve pra nada Posso dar o dano? O D8 Fidido Pegou Acertou O D8 Fidido O D8 Fidido Bom Melhor que nada Deu 2 de dano Hagen puxa o seu arco Ele dá uma desviada assim De Aenius Que Aenius tá na frente dele Dá uma desviada pra esquerda Solta E acerta Mas não dá muito dano não Pegou no peito dele assim Você vê que crava Mas ela logo cai É Tipo eu fico meio desanimado Assim Merda O que reduziu de dano É aquilo que vocês viram ali Ou quase não viram É Próximo Baragó O bicho não tava na frente Sei lá Mas enfim Ok Ah Um Dois Três Quatro Opa Tô vendo De Manola Ali embaixo Baragó Quando ele se aproxima Ele vê que na frente Ali tem uma barricada E ele vê pelo menos Dois caras Atrás da barricada Sabe aquelas barricadas De madeira Trançadas assim Então Vocês já viram Dentro do dungeon Tem uma ali Baragó É você Galera se barrigou Eu vou Eu vou Eu vou lutar É Não tem muito o que fazer Mas Isso é uma corrida normal Ou é um charge Não Foi Eu andei normal Tá Eu vou fazer diferente Cara Eu vou entrar Eu vou entrar Full defense aí É Full defense É mais quatro Full defense Eu acho que é mais quatro Sim É Eu vou Eu vou entrar full defense E eu vou gritar pros malucos lá Esses bichos atacando a gente Zentarins aqui Zentarins Zentarins Eu não ataco o bicho Tá Beleza E eu falei essa porra pros malucos Qual a reação deles Você tá em Full defense É Pro bicho não me acertar Só me defendendo Não ataco E falo essa parada pros caras Tá Você ouve Vindo da frente Um grito De mulher É Faz um check de liça aí Deixa eu ver Quanto você consegue ouvir O que ela falou Se foge aí Opa Caralho Você Baraguar Você ouve uma mulher Gritando Na verdade Vou mandar no chat Você ouviu tão perfeitamente Que parece que tá escrito Vocês ouvem uma voz Uma voz feminina Os outros personagens Não conseguem distinguir direito O que que é O Baraguar que tá ali No caminho Do corredor Ouviu Tá Próximo Mas falou o que Só o Baraguar ouviu Ah só o Baraguar ouviu Não entendi Isso eu joguei só pra ele É o É o Bolorento O Bolorento É o de baixo Um Ele Tem um que tá ali embaixo O Aenels Vê saindo de trás Daquela curva Ali embaixo Mais um E ele se move Ele só Ele só se move E para aqui Aenels Tá Ele não ataga Eu puxo meu role Ele puxo Eu puxo meu role Saibon E Qual que é o range Do Do Taman Dead 60 pés 60 pés Então pega O outro também Pega Pega nos dois Isso Beleza Desaparei São criaturas malditas Caralho 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 Porra mano Isso tá de brincadeira Hoje Por tanto de crítica Que a gente deu A Aenels Na outra semana A Aenels Quando ele vê Mais dois Undeads Com aquela pele Preta Cinzentada Com aquelas manchas Amarelas Com o Bolor Saindo delas Com aquela língua Isso que tá em cima Da Aenels Eu vou explicar O que aconteceu Eu fui gritar Desaparei São criaturas Caralho 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 Pela mosca Entrou uma mosca Na garganta Do Aenels E ele não consegue Falar E aí Não custou de efeito Ele fica sucindo Durante o Aenels Esse bolorento Que tá em cima De você Ele até dá Um risado Assim Do tipo Tipo Dançou amigão Se for Gasbou com cheiro É o fedido É o fedido Que tá em cima Do Baragor O fedido O Baragor Ele vai Ele vai te atacar Tá alto Sai no dado aí Luiz Eu tenho mais 4 E a C Tá Pegou Bom Esse cara Não vai te acertar Mas só com 20 Do jeito que tá Hoje aqui Rapaz O Baragor Tava totalmente Fechado Aquela bolinha De metal Deixa eu mostrar Pra galera Da stream Deixa eu botar Ali nos stats Tem desenho novo Do Baragor Quem que fez O Baragor O desenho Foi o Luiz 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 Então o desenho Já tá aqui Na stream O Baragor Ali todo fechado Ele puxou o escudo Pra perto Ficou com o machado Bem perto Se fechou na defesa Total Cara Mas o bicho Ele foi Ele atacou o Baragor Assim do lado Viu Bateu no escudo E ele viu O pé do Baragor Um pouco pra frente Assim E ele ataca No pé do Baragor Assim Consegue acertar E ele crava os dedos Bem na junção Assim do pé Com a canela No tornozelo Na parte da frente Assim Ele consegue enfiar Os dedos ali E acertar o Baragor E aí o Baragor Ele sente Ele sente a dor Vindo do seu pé E ele um pouco Que abre a sua defesa Porque ele vai dar A mordida agora Foi quase Foi quase ali Foi só o dano Da garra A garra Ela dá 4 de dano Ah, eu não confirmei Crítico Não precisa não Não foi crítico Só ataque normal 4 de dano Beleza Quem que é o próximo Eu Cadê a turn order Servo alto Eu vou continuar Atacando O que está Atacando O Paragor Servo alto Servo alto Dá aquela Respirada de novo Para ver se Consegue dar uma Concentrada No arco e flecha Mira bem E libera sua flecha Sim Sim Boa 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 Anitta Boa Servo alto Boa Boa Servo alto Servo alto Viu um bom momento Ali Um bom momento Deu 11 de dano Você atacou O fedido O fedido É o que está No Paragor Isso É Uhum Flechada certeira Da servo alto Pega no pescoço Dele Talvez se fosse Uma criatura viva Pudesse ter morrido Porque É Vocês até percebem Que a língua dele Fica travada Assim Para fora Ele não está mais Botando para frente Para trás Travou Pegou aqui Travou a língua dele A língua dele Fica meio balançando Assim É o próximo O próximo é Hagen O elfo mago Eu vou dar uma Flechada no Bolorento Bolorento É o que está No Aenus No Aenus Não 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 Tem menos 4 Porque ele está Engajado em corpo a corpo Tá Hagen Hagen está No ângulo difícil Ele dá uma flechada Assim Ela resvala no escudo Porque ele está por trás Do Aenus Resvala Na armadura Do Aenus E vai lá para frente E pega na parede O Aenus até sente a flecha Passando perto da orelha Dele Resvala no ombro direito Vai nos dar aquela olhada Assim Baragó Eu vou dar porrada Eu vou dar um Passa pra frente Tá E eu falo pra galera Tá, peraí Deixa eu só Acertou Caralho Eu me tirei mais de 2 ainda Na porra do dado Do dano, velho Caralho É Eu 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 dou Eu dou a porrada Pua Continuo ali Me defendendo Dou um passo pra trás E falo pro pessoal É, não deu jeito não É É A defesa vai chegando aí Preparar o plano B Valei pessoal E dei um passo pra trás Só um minuto Descontou 4 de dano aí? Escutei, já descontei Já descontei Porra, velho Eu rolo o D10 Eu não tirei ainda Mais de 2 Na porra do D10 Focke, velho Beleza Deixa eu só fazer uma Uma operação Aqui Só um minuto Porque agora Os caras estão se mexendo Aqui de acordo com a Com o que o Baraguar ouviu Pra falar alguma coisa Tem que ser dentro do No seu round Isso No incitivo Tá É É o próximo Que é o Bolorento O Bolorento Vai atacar o Aenius Como ele já tava fazendo antes O Bolorento É Deu aquela risada Da falha Do Do clérigo E parte pra cima dele Errou a primeira garra Primeira garra O Aenius bloqueia Com uma massa E a segunda Para no escudo E aí quando ele abre O escudo O Undead Viu que a guarda dele Abriu E ele parte Pra dar uma mordida Na coxa esquerda Do Aenius Ele vai com tudo Com voracidade Mas não teve jeito Aenius só deu um passinho Tirou a perna pra trás E o bicho errou Os três ataques Aenius É você Já recuperado Já recuperado Da tosse Eu tento de novo Dar um Um Turn Andead Caralho Aí eu acho Mas você Mas você é um cara Que não cuidou Bem da sua voz Você não come maçã Você não bebe Muita água Então isso Meio que tá afetando A sua garganta Agora tá coçando A garganta Tá meio na adrenalina E na hora que você vai falar Como é que acontece Aenius Como que é Não teve jeito Não teve jeito O bicho dá mais Uma gargalhada Que é Daquele jeito Na gargalhada E é o próximo Que é o Fidido O Fidido tá no Baragó Ele vai dar um Five feet pra frente E vai dar uma mordida Ele viu que o Baragó Deu um passinho pra trás Ele dá um passo E tenta acertar Aquele pé do Baragó Que ele tinha acertado Mas não teve jeito Que errou de longe Ele tentou E deu com a cara No chão Levanta com a cara Suja de terra Você voa alto É você Vou continuar atacando Oi? Pode dar os três Cara Five feet Pode dar três ataques Depois que ele dá Com a cara no chão Ele vai com a garra No mesmo pé Ele viu que aquele pé É um bom alvo Vai com as duas garras Naquele pé Erra as duas Depois eu não quero Que ninguém na stream Fale que eu sou Chato com regra O caralho Pro bem ou pro mal Eu falo que tá certo Isso aí É errado Os bichos estão pulando Estão pulando freneticamente Yes Boa Anitta Boa Dano Estou levando o combate hoje Gente Vamos que dá Eu salvo vocês Vamos lá Eu sempre confundo Sempre confundo arco com besta Se fosse besta A Zenon também é crítica Bonita Matou Eu salvo vocês Vamos lá Na hora que ela O bicho tentando atacar Eu tanco Você vai matando Todas as forças O pé do baragó O bicho Deu O bicho deu com a cara no chão E na hora que ele Ele dá os dois ataques Assim no pé do baragó Ele se descuidou Porque ele tava meio que Deitado no chão E você consegue acertar Na cabeça dele Ele fica cravado Com a cabeça no chão Tá lá Morreu Próximo Hagen Dá uma flechada Dá uma flechada Acertou Porra mano Hoje não dá Hoje não tá dando Três de dano Hagen encontrou Uma brecha ali Entre a parede E o Aenius E consegue acertar Uma flecha Na coxa esquerda Do bicho E ele dá um grito De dor Misturado com Agonia E é o baragó Posso andar aqui? Posso atacar aqui? Dois? Pode Pode Tá, então eu dou Esse five feet E dou porrada Aqui no cara Foi mal Muito alto O combate Vai ficando mais tenso Ele sabe que os amigos Os inimigos Estão no outro lado O que acontecerá Na sequência do combate Vai baragó Dois de porra Tá aqui Vou tentar Colocado mais Acertou Acertou o bolorento Vamos dadinho Vamos dadinho Vamos dadinho Melhorou um pouco 7,9 de dano Por causa do parafax O baragó consegue Consegue juntar O bicho ali E dá uma Pô, ele passa o dor Na costela dele E você viu Que quebrou Umas três Nessa brincadeira Aí você ouviu E teu machado De novo Fica sujo Daquele sangue Negro Fedido Próximo É o bolorento O bolorento Vai continuar Bom, a Ines Não fez nada Com ele Ele sente Aquela pancada Do baragó Ele não Estava esperando Essa pancada Do baragó Ele se vira Para o baragó E vai atacar ele Com uma garra A primeira garra Fica na Na armadura A segunda garra Nem chega Nem chega A atingir o escudo E aí ele vai Para a mordida Letal E aí ele morde A mão Bota o escudo Bota o escudo Na hora que ele vai Ele vai morder O baragó Bate com o escudo Na cara dele Võe uma meia dúzia De dente Porque tá podre Então nem precisa Fazer muita coisa Só que Võe uma meia dúzia De dente Ele fica desdentado Ele muda De bolorento Para desdentado Ele mudou De bolorento Para desdentado Beleza Aênios Eu dou um five feet Aqui E ataco Boa hein Tem mais duas De flunk Agora Essa é a ideia Nossa Pariu Velho Tá dando nada certo Caraca Ney Tá precisando De um descarrego Tô precisando Dormir E decorar Mais cedo Aênios Parte Para bater No bicho E na hora Que aênios Foi bater Ele deu Só um passinho Para o lado Assim E a massa Do aênios Vai no chão Faz aquele barulho De cravando Na terra dura É o fedido O fedido Já morreu Tira o fedido Servo alto Partiu Para atacar Esse que está aí Sobrando Boa servo alto É nóis Servo alto Carregando hoje Aliás Servo alto Já se empolga Se empolga Que deu Acertou Matou um Matou outro Vamos lá Servo alto Tá uma máquina De disparar flechas Acertou um Acertou outra Virou Deitou um Lé a colagem Na parada Esse dado Tem que rolar Seja Pegou No meio Das costas Dele No meio Das costas Dele Ficou cravada Bem no meio Das costas Assim Bem na Na altura Do ombro Assim No centro Das costas O bicho Dá mais um É Próximo Hagen Mais uma Flechada No meio Não Pegou Não Tem corpo a corpo Ou não Foi Tem um negócio de corpo a corpo Menos quatro de corpo a corpo Não Não Pegou Pegou ou não? Não 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 pegou É o próximo Baragó Acredita Baragó Acredita Eu sempre acredito Porra Não falei Que eu ia manter Os dois Para o ataque Mas tudo bem Pegou Dá o dano 10 10 10 10 10 Seis de dano Se você Acreditar em mim Que eu ia manter Os dois Para o ataque E oito Não Tudo bem É que eu me empolguei Na porrada E não falei Baragó Esqueceu De concentrar Suas forças Para dar Uma porrada Mais forte E ele foi Num movimento Normal E crava Um machado No ombro direito Da criatura De novo Arranca Tirando o sangue E você tirou Também alguns tendões Assim Você vê que estica Alguma coisa Solta do ombro dele Próximo É É ele É o desdentado E ele vai Em cima do Baragó Que está causando Dano nele Imediato Ali Ele é matado Essa porra O braço Que atacou O braço Que atacou Anded Virou alvo Da primeira garra Mas não Não acertou Ele tenta acertar A barriga Do Baragó Com a segunda garra Pegou E a mordida Quando ele acerta A barriga Do Baragó Ele vai Tentar morrer No mesmo lugar Mas não deu Três de dano Desculpa Cinco Eu tenho mais dois Próximo É o Aenels Os aventureiros Passando Um apertinho Aqui com esses Anded Pois é Normalmente Clare e Bispacham Rápido Anded Acertou Acerto Mais uma vez Tenta acertar Flanco Flanco Acerta Flanco Acerta Flanco Beleza Tá certo Isso aí Pegou O bicho não tava esperando A pancada do Aenels E o Aenels Descreve aí Aenels Cara Pior que ainda não morreu O bicho Desgraçado Não morreu? Morreu ou morreu? Morreu ou não morreu? Morreu 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 não O Aenels Viu que não Não morreu não Claro que não Ele tava morto já Vai A voz não tava saindo Aí ele partiu pro ataque O primeiro ataque ainda Falhou Pega no chão Aí ele levanta Mas tipo assim Morra Criatura desgraçada PAM Dessa vez acerta Afunda o cano dela No chão Termina de Esmigalhar Aquilo que já tava Putrefato E aí o Aenels Pra fazer isso Ele estava de costas O Aenels Pisou assim Nas costas do bicho Meio que abaixou ele E o bicho preso no chão Aenels Desmaga o crânio dele Voa pedaço de crânio Pra tudo que é lado Voa na armadura do Baragó Suja mais ainda O hob Branco Que já não tá mais branco Mas que vocês estavam usando Como disfarce E E aí? Aí eu falo pro pessoal de novo Eles tão vindo Eles tão vindo Vambora A gente não vai usar A tal da poção Como se você Ah, boa Tá Eu e o Luiz Eu pego de volta lá O vidro da poção Não sei que direção Tem vários caminhos ali Eu acho que o quarto da mulher É aqui Dá pra ver essa porta aqui Mais rebuscada e tal? Aquela porta ali embaixo Cara É uma porta Normal Assim Não é nada Porta de ferro Não Não é uma porta de madeira Tem uma cara de ser Uma porta Resistente Não é vagabunda Mas também Não é uma porta Inquebrável Tudo mais A porta da sala negra Era muito mais OP Do que essa E aí? O que vocês vão fazer A gente vai Não sei se vale mais a pena Na porta da EGARA Mas Os caras tão por aí Eles vão Eles tão vindo pra cá agora? Tão vindo Eles sabem que a gente tá aqui Vocês começam a ouvir Alguns gritos Eles tão falando Entre eles Tá Na verdade eles tão falando Bem alto Tá Vem, vem, vem Tem uma porta aqui Eu falo pro pessoal E eu vou gritar Eles pararam Eles pararam Eles pararam Vamos cercá-los Vamos cercá-los Ô Luiz Rápido Corram Eu vou gritar assim Eu tô com a poção De vocês Se vocês não Se entregarem agora E deixar a gente sair E eu vou quebrar Essa merda Mandei Ô sua diaba Eu vou quebrar Essa poção aqui Agora Se ela é preciosa Pra vocês É melhor vocês Deixarem a gente sair Quando você fala isso Fica em silêncio Todo mundo Fica em silêncio Vai pra trás de mim Se posiciona aí Só não faz informação Vai se posicionando aí Aonde vocês estão Porque os caras Vocês estão ouvindo gente Se movimentando Aonde Luiz Faz um listen Nossa Não ouvi nada Não ouvi nada Mais pra frente Param E aí Tive outra ideia Eu vou falar o seguinte Eu vou falar o seguinte Luiz Eu falo de novo assim Nós somos Antarins E eu vim roubar Essa poção E já tô com ela Agora eu vou sair daqui Ou vocês vão perder a poção Ou de repente Vocês podem até pegá-la de volta Quando o Baragó fala isso O pessoal já tava em silêncio Vocês ouvem uma voz Que não é estranha Pra vocês Vocês ouvem uma voz De certa forma Não é estranha É uma voz feminina E ela fala assim Foda-se a poção Matem todos eles E a galera começa a correr de volta Eu faço sinal pra galera voltar Eu falo pra galera assim Volta, 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 volta Volta pelo corredor Vai rolar a iniciativa A gente vai voltar Que vai fazer o que? Para todo mundo aí Eu quero nadar também Rola a iniciativa Todo mundo A medida que vocês vão andando Por esse corredor Que vocês voltam Vocês ouvem passos Vindo na frente de vocês Na frente ou onde? Vindo nesse sentido aqui Vindo daqui Na hora que vocês começam a andar Vocês ouvem que tem gente Andando por esse corredor também A voz da mulher Estava pra onde a gente estava indo Não, está aí Vindo desse corredor aí A voz é diferente daquela primeira É uma voz feminina Bem diferente E na hora que vocês ouvem Essa voz Um frio Sobe pela espinha de vocês Um calafrio Porque é uma voz Se eu volto Fica bem espantada Porque ela tem Um certo ar Demoníaco Na voz É uma voz Um pouco mais aspirada Assim Foda-se a poção Matei todos eles Uma voz feminina Mais Essa é aquela Que a gente conhecia Só se fizer um check Bacana aí Aí eu posso dizer Da onde você Já ouviu essa voz Antes Acho que eu nem posso Tentar né A bruxa? Não Rola Hagen Vai Hagen Hagen soma aí A inteligência né Ah é Tem mais cinco Hagen Você Tá muito Tá muito semelhante Com a voz Da Diaba tá Que vocês encontraram Lá no primeiro dungeon E Obviamente Fica mais fácil De fazer essa associação Vocês já viram O nome da Diaba Em duas cartas aí Sim E a voz dela Veio da frente Aí pra onde vocês Estão indo Vai 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 Volta Volta que é melhor Vai pro ruim Calma Calma que tá na iniciativa Não move mais não Fudeu Bahia Fudeu a porra toda A medida que os aventureiros Vão se deslocando Pelo dungeon Eles conseguem perceber Passos e vozes E sussurros Que vão indicando Que os inimigos Estão numa movimentação Deixa eu rolar Deixa eu rolar Essa iniciativa Corretas Que eu não tinha Limpado antes Internei a Enels Dezenove Tá lá Servo alto Cinco Vamos dar pra Cinco? Não É Rodou cinco Ah foi cinco Ah é Porque era Era de antes Hagen sete Baragó Seis Tá certo O desdentado Morreu Agora tem O revoltado Esse chief Tá com o nome errado Ok É o louco Beleza Olha Olha quem aparece Na turn Ordem Rapaz De repente vocês começam a ouvir uma movimentação mais intensa Cara a galera tá se movimentando e a turn order ficou gigante Só pra galera da stream se ligar A quantidade de Engraçado o nome dela não tá aparecendo pra stream Nem pra vocês Vocês tão vendo o nome da diaba? Não Eu tô Ah não Turn order É na turn order não Só tem o ícone Turn order não Não Cara Olha só Entra nesse Entra nesse corredorzinho aí maluco Eu acho que vai ser a melhor coisa De trás Me deixa aqui na frente Tancando essa porra toda Entra lá no canto E Tipo ele pode fazer o que? Soltar magia? Cara Eu acho que ela tem spell E talvez pegue na gente Mas Eu não sei o que é pior Mano Deixa Deixa Demo Hagen Eu não tenho como defender todos os lados Faz um check teu de Dungeon Earring aí Cara Eu vou deixar aí um pouco de conversa entre vocês Antes da gente O melhor é a gente dar retreat pra aqui, cara Ficar defendendo aqui com o Baragor tendo uma frente É, foi o que eu pensei também na real É, só que se alguém tiver Fireball, fodeu Não, uma Fireball a gente tá morto A gente tá morto com Fireball de várias maneiras, né? Hagen Você O que você sabe de Dungeon, tá? Você tem na frente de vocês Dois caminhos Né? Um que é mais pra cima Que é pra onde o Aenus tá apontando ali, né? Que é esse caminho ali Que eu marquei de branco É Que vocês sabem aonde ele vai sair Que era aquela sala na frente da Rallyonate Esse outro caminho aqui Vocês ainda não trilharam, tá? É, pois é Vocês ainda não trilharam E você sabe de histórias De aventureiros Que entraram em Dungeons E tentaram sair por locais Por uma Tentaram fugir por Locais diferentes Por onde eles tinham entrado E acabaram dando Topando em becos sem saída De certa forma Vocês toparam com um ali atrás, né? Pois é Eu falei pra voltar Porque Eu não me toquei Que tinha gente vindo lá por trás Eu achei que a movimentação Era aí na frente Tá, vocês estão vendo A movimentação nas duas pontas, tá? Tá, não Pois é Acho que de repente Era melhor a gente vir aqui pra cima Nessa primeira Não, agora eu acho A câmera travou, Anitta Eu acho que a gente tem que ir pra cima Porque a Diaba tá aí Vamos pra cima logo da Diaba E foda-se É Tem que matar quem tem ficha logo Tem que matar quem tem ficha Isso aí Quem tem ficha Quem tem ficha É que tem que morrer rápido A Diaba tá vindo de cima Ou de baixo Porque a hora que vier O arqueiro bigodudo O guerreiro paranoico Porra, essas merda Foda-se O problema é Os maluco que tem ficha Pois é Deixa eu botar a Tornado Se ela tá em cima É pra lá que a gente vai, velho Vamos lá Agora eu não consigo defender Todas as passagens, cara Esse aqui é o problema, entendeu? Eu não sei se é melhor ir pra cima Se é melhor parar aí Deixa o Hagen lá atrás Mandando spell Sabe? Porque tem que defender o Hagen na real Ou eu vou Ou a Enios É, não sei Eu queria fazer Vai lá pra cima Estamos muito fodidos, cara São dez e meia Eu queria fazer a nossa pausa agora Tá Pode ser Tá Um